Te mandei mensagem, liguei Deu caixa postal, ninguém Pra ao menos me dizer se você me perdoou ou não Mas você vai ter que me escutar se o seu rádio tocar Essa música que eu fiz pra nós dois, nós dois Eu te liguei de madrugada, foi no desespero Se eu olho no espelho, sinto falta e medo Eu quase não me reconheço, se do meu lado não tiver você Me diz onde é que você tá, eu não sei não pensar Tudo enfim me faz lembrar Nós dois, nós dois Não espera pra me ouvir Quando for tarde eu por enquanto tô aqui Tentando a sorte pra explicar Não quis te machucar, tudo que eu fiz foi só o melhor Nós dois, nós dois Não espera pra me ouvir Não espera pra me ouvir Eu por enquanto tô aqui Tentando a sorte pra explicar Não quis te machucar, tudo que eu fiz foi só o melhor Pra nós dois, nós dois Te liguei de madrugada Te liguei de madrugada, foi no desespero Se eu olho no espelho, sinto falta e medo Eu quase não me reconheço Se do meu lado não tiver você Me diz onde é que você tá, eu não sei não pensar Tudo enfim me faz lembrar Nós dois, nós dois Eu te mandei mensagem Ninguém, meu caixa postal Ninguém, pra ao menos me dizer Se você me perdoou ou não Você vai ter que me escutar Se seu rádio tocar Essa música que eu fiz pra nós Eu te mandei Eu te mandei mensagem E agora eu... Eu te mandei mensagem E eu te mandei mensagem